Sabia que você pode ter uma das vozes mais conhecidas do Brasil gravando pra você? Uma boa voz passa firmeza e confiança a seus clientes aumentando suas vendas em até 7 vezes. Caso o seu objetivo seja passar uma mensagem que cause impacto e venda mais, eu posso te ajudar. Sou o Nando Pinheiro, eles me chamam de A Voz da Motivação. Sou especialista em locução com interpretação e impacto. Tenho certeza que com a minha voz, você irá vender mais. A Voz da Motivação